Bem-vinda a Reset Experience, a experiência imersiva de Eudora que usa a realidade virtual para mostrar passo a passo como a nova linha Eudora Seage Replastia resete os danos dos seus cabelos. Eu sou o Marcos Proença, expert de Eudora Seage há mais de 10 anos e juntos vamos ver de perto o processo de plástica capilar promovido por Eudora Seage Replastia, a linha mais tecnológica de Seage. Você está preparada para resetar tudo o que já foi pensado sobre fios danificados? Para desenvolver nossa linha de tratamento utilizamos inteligência artificial, que ouviu as suas maiores necessidades e de milhares de pessoas. Com um ativo natural biohialurônico, um poderoso sérum hidratante, criamos uma fórmula revolucionária, perfeita para os cabelos danificados. Pode resetar o medo de mudar o cabelo e ser livre para realizar o seu maior sonho capilar. Vale descolorir, alisar, entrar no mar, tomar sol. Nossa linha de tratamento completa recupera e preenche os danos fio a fio. Note como a porosidade é eliminada. Isso melhora a qualidade e devolve a força do cabelo, promovendo uma super maciez e muito brilho. Agora, veja o que está acontecendo. O tratamento uniformizou a cutícula e devolveu a densidade ideal do cabelo. E o mais incrível, a hidratação tridimensional age nas três camadas do fio, cutícula, córtex e medula. Com esse super tratamento de salão, sem sair de casa, o seu cabelo será resetado até a camada mais profunda desde o primeiro uso. E quanto mais você usar, o resultado só melhora. Dê um reset nos cabelos com Eudora Seage Hairplastia, a linha mais tecnológica de Seage. Eudora Seage Hairplastia, a linha mais profunda de salão, sem sair de casa.